Olá, boa noite. O repórter NBR está de volta com as últimas notícias do governo federal. O novo ministro da cultura, Marcelo Calero, tomou posse no Palácio do Planalto. Calero disse que sua gestão será pautada pelo diálogo e que será preciso valorizar a cultura como área estratégica na política nacional e aumentar as relações com a educação. Depois da coletiva, ele conversou mais uma vez com os jornalistas. Ele falou que o governo vai quitar as dívidas pendentes do ministério. Os R$ 236 milhões são dívidas que estão, digamos, preparadas para pagamento e que não foram pagas, embora vencidas. Nesse momento é o nosso foco, porque isso sem o pagamento dessas dívidas o ministério não anda. E, portanto, o que nós vamos tratar de fazer é agilizar esse pagamento. Já houve compromisso do presidente Temer. Em breve eu terei uma reunião com o ministro Meirelles, para que a gente possa acertar a operacionalização de tudo isso. E, no início da tarde, o governo anunciou medidas econômicas e fiscais para retomar o crescimento do país. O presidente Michel Temer afirmou que a reforma da Previdência está sendo feita por uma equipe de especialistas e só será concluída quando houver uma ampla concordância da sociedade. Não foi sem razão que nós chamamos as centrais sindicais. Criamos um grupo com as centrais sindicais, com deputados que já se habilitaram perante a Casa Civil. Um grupo com representantes da sociedade para examinarmos o que é possível fazer com a Previdência Social. E, quando nós chegarmos a uma concordância, e talvez depois disso haja necessidade de outras reuniões, quando nós chegarmos a isso, nós poderemos apresentá-la ao país, se não com a concordância de todos, mas com a concordância de uma amplíssima maioria. Não é sem razão que 65% da população brasileira, em pesquisa, está a favor de algumas medidas, já, digamos assim, pré-anunciadas ou cogitadas para a reforma previdenciária. Então, este é o primeiro ponto. Nós estamos trabalhando nesse tema e trabalhando agudamente com especialistas da maior suposição, com a participação das centrais sindicais e com a participação da classe política do país. Michel Temer também anunciou que será enviada ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição para limitar os gastos públicos. Nós vamos mandar uma emenda à Constituição que propõe a limitação do gasto público. E até registro, senhores, tenho os dados aqui. De 97 a 2015, o gasto primário do governo federal se deslocou de 14% para 19% do PIB. Portanto, observou-se um crescimento anual médico da ordem de 0,3 pontos percentuais no período e de 5,8% do ano acima da inflação. O que é que, portanto, em resumo, as despesas do setor público se encontram numa trajetória insustentável. Nós hoje podemos nos regozijar por uma ou outra conquista, mas lá na frente nós teremos condenado o povo brasileiro a uma dificuldade extraordinária. Portanto, nós vamos apresentar essa proposta de emenda constitucional que limitará o crescimento da despesa primária total. E como é que mais ou menos, só para dar alguns dados, porque isso está sendo já redigido, penso que até a semana que vem, mais tardar, nós teremos completado esse trabalho. Nós estamos propondo um limite para o crescimento equivalente à inflação do ano anterior. Você tem a inflação do ano anterior, o limite do crescimento da despesa será a inflação do ano anterior. Por favor, isto tudo parece ser a melhor forma de conciliar uma meta para o crescimento da despesa primária do governo central e permitir que o Congresso Nacional continue com a liberdade absoluta para definir a composição do crescimento do gasto público. E no final do discurso, o presidente Interino disse que se o governo cometer erros, a decisão será revista e isso não significa fraqueza. As pessoas se acostumaram a quem está no governo não pode voltar atrás. Quem está no governo, se errou, tem que ter compromissos com o erro. Nós somos como o JK, nós não temos compromissos com o equívoco. Portanto, quando houver algum equívoco governamental, nós reveremos este fato. De modo que eu vi aqui, ah, bom, mas o Temer está muito frágil, coitadinho, não sabe governar. Conversa. Eu fui secretário da Segurança Pública duas vezes em São Paulo e tratava com bandidos. Então, eu sei o que fazer no governo e saberei como conduzir. Agora, meus caros, quando eu perceber que houve um equívoco na fala, um equívoco na condução do governo, eu reverei essa posição. Não ter essa coisa de não errei, não aceito errado, posso ter errado. Procurar e não errar, mas se o fizer, consertá-lo aí. As pessoas não gostaram do loei, mas consertá-lo aí, quer dizer, não há, não é? De modo que eu falei assim quase solenemente, mas apenas para revelar aos senhores a importância deste momento que nós estamos vivendo no país, não é? E volto a dizer, não há, sem embargo, de quererem apontar-me como alguém que muda de posição. Ao contrário, nós temos que perceber que isto é fruto do diálogo. Este era o governo do diálogo, não é? E é isto que eu espero dos senhores. A nova meta fiscal do governo federal deve ser votada no plenário do Congresso Nacional ainda hoje, já que não houve quórum na Comissão Mista de Orçamento para apreciar o projeto. Vamos voltar a conversar então com a repórter Elona Karen, que está lá no Congresso e tem mais informações para a gente. Olá, Luana. Olá, Leandro. Deputados e senadores continuam discutindo a manutenção ou não de vetos presidenciais. Havia 24 vetos trancando a pauta de votações do Congresso. Desses, 12 foram mantidos, um foi derrubado e 11 ainda precisam ser analisados. A discussão sobre a nova meta fiscal do governo só pode começar quando a análise desses 11 vetos for concluída. Anunciada na última sexta-feira, a nova meta fiscal foi entregue ontem ao presidente do Senado, Renan Calheiros, pelo próprio presidente interino, Michel Temer. Ela prevê um déficit de R$ 170 bilhões e R$ 500 milhões. Pela manhã, a Comissão Mista do Orçamento tentou por duas vezes votar a proposta de nova meta fiscal, mas não obteve quórum. Então, a decisão ficou aqui com o plenário do Congresso Nacional. Voltamos com você, Leandro. Obrigado, Luana. Qualquer novidade, chama a gente de novo aqui. E a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou o segundo levantamento da safra de café. Segundo os dados, a produção brasileira de café, este ano, deve ser de quase 50 milhões de sacas de 60 quilos do produto, o que representa uma alta de 15% em relação ao ano passado. Isso se deve ao aumento da área produtiva e também às condições climáticas favoráveis. O estado de Minas Gerais é o maior produtor de café arábica do país, com mais de 28 milhões de sacas. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.